Boa tarde Brasil, começando mais um programa e olha, cheio de convidados maravilhosos, bate-papo, gente interessante, mesa linda. Olha só, com certeza a nossa tarde vai ser super animada, hein? Porque hoje é dia dele, o nosso repórter pet Jorge Guerra, que trouxe hoje o doutor Rodrigo, que é veterinário, e vai falar pra gente, gente, sobre os cuidados, presta atenção, os cuidados com os pets no carnaval, tá? Então o programa tá começando, telefone tá liberado, 2578-6000, todas as redes sociais também, o WhatsApp 953970461, que a gente começa sempre com o repórter pet, trazendo convidados super especiais, matérias interessantes e a gente falando do mundo animal, como sempre, né? Porque aqui é pata com pata. Pata com pata, é isso aí. E aí o Jorge Guerra? Repórter pet crescendo, hein? Que bom, né? Muita coisa legal, muita novidade chegando esse ano. E agora eu recebi muita mensagem, Nani, o pessoal tirando as dúvidas, querendo tirar as dúvidas sobre o carnaval. O que fazer, né? O que fazer com o pet? Vai viajar, leva o animalzinho, deixa no hotel, deixa com alguém, leva no bloquinho ou não? Então tem muita dúvida, mas antes eu queria falar com você o seguinte, acabei de receber uma mensagem da Sandra Cunha, assessora do CRMV de São Paulo e olha que notícia bacana. Dória sanciona a lei que autoriza a entrada de animais de estimação em hospitais de São Paulo. Que bacana! Acabou de sancionar a lei, né? A visita será permitida após a liberação do médico, né? E a comissão de infectologia dos hospitais municipais. Que delícia, né? Então ele acabou de sancionar a lei. Eles estão vendo que está tendo um progresso muito grande. Ah, é melhoras, tem melhora comprovada, né? Melhora, exatamente. Um progresso muito grande. Então mais uma notícia boa aí pro nosso mundo pet. E tem mais uma notícia também, viu? Aquela mulher que matou vários animais, eu acho que 30 e poucos animais, que passava por assistente, que ajudava, que ampara os animais, foi condenada hoje a 17 anos e 3 meses de prisão. Então quer dizer, as leis estão começando a funcionar pro mundo pet. Estava até conversando com o doutor Rodrigo lá fora, né? Apresenta, por favor, nosso convidado. Então, o doutor Rodrigo, grande veterinário, tem uma clínica lá no Tatuapé. Muito obrigado. Do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então ele vai tirar as dúvidas pra gente. O que que tá acontecendo nesse momento, né? Nesse momento. E aí, doutor? Todo mundo fica na dúvida, né? Leva o animal, não leva o animal, faz muito barulho, prejudica o ouvido dos bichinhos. O que que faz? Pois é. É complicado, né? Num primeiro momento, é assim, é uma coisa até simples da gente resolver. É assim, o animal gosta de bagunça, gosta de uma folia, gosta de sair na rua, do passeio. Ok. É uma situação. Se já é um animal que não gosta muito de barulho, porque às vezes não é nem tanto o barulho do som. Alguns bloquinhos, hoje em dia, já tem na internet, ele é feito para você sair com o seu pet. Então, imagino que os organizadores devam se preocupar com esse negócio do som, o horário que vai sair. Mas às vezes só o barulho do burburinho das pessoas ali, da própria folia, já faz com o animal ficar desesperado. Eu perdi uma Rottweiler, que eu amava minha Rottweiler, em Campinas, na minha casa, no Réveillon. E na minha casa não tinha fogos, mas as casas ao lado, pelo barulho, ela ficou tão nervosa, tão nervosa que ela infartou. E acabou. E não é tão incomum a gente ouvir esses tipos de relatos. Então, assim, é importante a gente conhecer realmente o nosso pet. Quando a gente fala de sair, a gente fala mais do cão, porque que seja um gato, um réptil, não é um evento para eles. Mas, assim, conhecer mesmo o seu animal, conhecer o seu cachorrinho. Então, assim, a parte começa daí. Então, ele gosta? Gosta de uma folia? Ok, vamos se divertir. Com alguns cuidados. Principalmente, fevereiro, verão, temperaturas ultrapassando aí 30 graus. Então, assim, é uma preocupação grande na hidratação. A gente tem que hidratar o animal, levar um potinho de água ou já saber que vai comprar em algum lugar para hidratar o animal. Tomar muito cuidado com as patinhas, com queimadura. Porque as patinhas, às vezes, acabam ficando super queimadas, às vezes, com queimaduras sérias mesmo nas patinhas, por conta da temperatura do chão. E, geralmente, o pessoal gosta de fantasiar muito o animal. Tem até fotos, né? Tem imagens, vamos mostrar. Tem até fotos, imagens de animais fantasiados que a gente mandou. Que é legal, é bonito, é bacana. Mas tem um tempo limite ali, né? Exatamente. De você ter um animal fantasiado. Se a gente fica irritado, olha esse, gente. Fica legal, fica bonito, né? Fica engraçado. Essa belinha tá fofa, hein? Mas é muito quente. Exatamente, assim, fica bonito. Tem que ser um minutinho só pra tirar foto, né? Exato. Tira foto e tira fantasia, gente. Olha esse, gente. Ó, por exemplo, esse. É uma fantasia que é bacana, bonita. O animal tá praticamente sem roupa, mas tá fantasiadinho. Tem animais que não aceitam. Às vezes, é só pra tirar foto. São raríssimos que mantém. Gente do céu, olha essa foto, meu Deus. Que coisa mais gostosa. Aí foi uma foto feita em estúdio, né? Então, tudo preparado. É, Jorge, aquele ali tá muito bom. É legal, né? Eu amei essa foto, gente. Olha isso. Olha o bom humor. Percebe-se pela cara, tá adorando a fantasia, né? Mas é o que o doutor fala. Ah, não. Olha lá, esse eu vou fazer na minha. É, claro, né? Também é uma boa fantasia. Parece não ser muito pesada, bem arejada. E você vê que o animal fica bem mais tranquilo mesmo. Ai, que dor. Olha. E a máscara, né? Uma máscara. Alguns cachorros aceitam, outros não. Quase nenhum aceita, gente. É difícil o animal que aceite. E ele é um hotviler, hein? É. Olha que de hotviler eu entendo, hein? É. Tem sete. Tem sete só. E só um cuidado que eu gostaria de levantar aqui também, que às vezes o pessoal gosta com maquiagem feminina, deixar o animal um pouco mais coloridinho. Às vezes usar maquiagem feminina, glitter, evitar. Evitar tudo isso daí porque às vezes acaba dando problema certo com alergia. Porque tá confundindo muito também, né, doutor? Vamos falar a verdade, né? A gente tem que respeitar que é um animal. Exatamente. Esse negócio de ficar querendo colocar, parecendo humanizar, deixar parecendo que é uma criança, enfeitar, colocar excesso de roupa, de brilho, tingir o pelo. Uma coisa que eu procuro deixar bem claro para os meus clientes é o quê? A gente já fala de humanização, fala, ah, mas eu gosto de abraçar, de beijar. Acho assim, carinho, afeto, é uma coisa, tem um limite, né? Porque a gente começa a colocar muito roupinha, vai comer do meu lado, na mesa, aí já que a gente começa... E que coloca os animais a dormir na cama? Olha, aí é uma questão até de cada um. Porque assim, eu questiono assim, Jorge, né? Se você tem que ter algum meio de você esterilizar, por exemplo, se tá caminhando na rua, se chega em casa, essa patinha. Porque você traz da rua, você pisa, vem, vem, coloca na cama. Será que também ao mesmo tempo não pode trazer bactérias, algum tipo de... Existem produtos, né? Existem produtos como vocês. Tem que ter esse cuidado. E traz, e é a mesma coisa que a gente, eu diria que como se... Porque a gente tira o sapato, tira mesmo. Se nós tivéssemos... Não deita o sapato na cama. Exatamente. Então, vamos fazer assim, você vai me falar disso já já, vou dar só um recadinho aqui para adoçar nossa tarde, já volto para a gente falar do sapatinho, sem sapatinho, mas a maioria dos cãezinhos também odeia ser sapatinho, né? Exatamente. Ou sapatinho chato, por causa. Eu tinha uma cachorrinha que aparecia que prendia, amarrava ela, coitada. Repórter Pet, coloco ou não coloco o sapatinho do meu dog. Foi o que o meu doutor falou. E a gente não pode humanizar. A gente não pode esquecer da essência do animal. A gente tem que deixar ele ser animal também, não é isso, doutor? É, e até faz parte do tratado de bem-estar animal. Um dos fatores é que o animal possa expressar com naturalidade a sua vivência. Você gosta ou você não gosta, não é? Então, às vezes a gente acaba suprimindo a vontade do animal. É muito comum, por exemplo, assim, ah, eu tenho gato. Ah, mas meu gato vive caçando. É o instinto dele. Então, assim, a gente tem que buscar e até quando vai adotar ou quando vai comprar algum animalzinho, eu sempre falo, falo assim, olha, vem fazer um bate-papo aqui comigo. Porque de repente, ah, é uma pessoa que gosta de viajar, é uma pessoa que gosta de, é mais atleta, gosta de correr no parque. Ah, tem pessoas que gostam de ficar mais em casa, não é muito de sair. E em cima disso, a gente tem algumas raças ou algumas mais especificas. Quem gosta de ficar em casa, pega um shih tzu. Exatamente. Por isso aí, eu adoro o shih tzu. Não é? Maltês. Tem o cachorro de sofá, né? Que o pessoal fala aqui. Ah, o shih tzu é mais ainda. Companheiro de sofá, né? Eu acho que o shih tzu é mais ainda, Jorge. Depende, viu? Eu já peguei o shih tzu que é atentado, viu? Mas, vem cá, a personalidade do cão, ela é única? Ou ela consegue acompanhar o pique do dono, de quem cria desde bebezinho? Como que é isso, doutor? Olha, na verdade, a gente é bem nítido. Você vai pegar uma ninhada, é o mesmo pai, a mesma mãe, todos os irmãozinhos da mesma idade. Você, desde pequenininho, você já começa a perceber algumas diferenças. Então, como que a gente escolhe um cãozinho bem mais tranquilinho, mais dócil? Provavelmente, vai ser o filhotinho que a gente vai ver mais sossegado dentro daquela ninhada. Mas, com quantos dias a gente consegue observar? Ah, não. Aí, assim, não fala nem em dias. Eu diria em uma, duas semaninhas, que eles já estão um pouquinho maiores. Mas, não é aquela coisa, aquele de impulso, que você vai lá, olha na loja e vê. Porque, naquele momento, às vezes, o mais agitadinho está dormindo. Está dormindo. Então, é assim, é conhecer um pouquinho de cada um. Tem que observar ali dentro da caixinha, se ele está solando a caixa. O Jorge, por exemplo, ele comprou por engano. Ele é doutor, pensou que fosse dócil, uma graça. Eu fui buscar uma dacha. Minha esposa já teve uma. E ela falou, não, é super calma, é a melhor raça. Bom, em um mês, minha casa estava destruída. Eu não tenho mais sofá, mesa, cadeira. Mas isso aí a gente não consegue também educar? Não, sem dúvida, sim. A gente tem... Porque do Jorge, nossa senhora, do Jorge não dá. A gente pode abrir mão de alguns adestramentos, né? Que a gente consegue moldar um pouquinho, mas não tirar a essência. Dependendo do adestramento, é a mesma coisa que a gente pensar, por exemplo, num leão de circo. Caiu um lencinho ali na mesa, mas... Foi adestrado. Confirou o que você disse, eu tenho que adestrar. Então, você pega um leão de circo, de toda aquela fera, ele foi adestrado, de repente, para pular ali o bambolê. É possível, mas ali ele já perdeu toda a individualidade dele. É um animal suprimido e muitas vezes é um animal... Sofrido. Sofrido. E isso que a gente às vezes tem que procurar evitar. Então, para cada animal, é possível sim um adestramento, desde que ainda mantenha que ele explore toda a essência dele. Acabe não ficando um animal deprimido, até para não gerar algum problema psicológico. E você acha legal, por exemplo, agora, a gente voltando na pauta do carnaval, que está aí, a gente deixar com estranhos, deixar em lugares próprios? Porque eu já vi, eu já vi, entendeu? Através da casa de uma amiga minha, um lugar que era um hotelzinho, todo fofo. Só que a realidade, à noite, quando eu olhava, era bem diferente. Não fica uma pessoa com estranho. Não era aquilo, não, Jorge, que passava, que, nossa, tratava assim, os bichicais, tudo junto, sabe? Não sei. Eu tenho um pouco de receio. É muito importante a gente conhecer e confiar, pelo menos, no local onde nós vamos deixá-los. Sempre faço a referência, assim, a de buscar, ver se está de acordo com as normas do CRMV, se pelo menos está registrado. Porque se já não tiver registro, alguma coisa a gente já pode começar a desconfiar. Deixar ou não deixar em hotelzinhos? Depende também do animal. Tem animal que fica muito bem, como se estivesse em casa. Tem animais que já não comem. Então, de repente, é preferível ver com algum vizinho. Então, de repente, é preferível ver com algum vizinho, algum parente que possa, ou alguns pets fazem o hotelzinho em casa. Então, assim, é o hotelzinho e vai lá. É uma babá. É uma babá. O meu gato eu deixei lá em Guarujá. A dinheiro ficou três dias para adaptar. A casa era grande, ele ficou me assustado. É porque o gato, né? O gato, ele sabe o ambiente dele. Ele está acostumado com aquele ambiente dele. Agora eu já estou com medo, depois do carnaval, dele recusar ficar dentro de um apartamento. Porque eu iria fazer um... Eu acho que ele vai querer ficar no Guarujá, né? O choco oposto, né? Dependendo, né? O sonho dele, o sonho dele, né? Eu moro num apartamento, o sonho dele é pegar um passarinho. E ele está com todas as oportunidades em Guarujá. Então, eu já não sei. Você deixou, né? O que o hotel está fazendo. Vai curtir, né? Agora tem que ver se ele vai se adaptar novamente a voltar para o apartamento, que eu acho que não, ou continuar em Guarujá. Eu acho que ele vai querer ficar no Guarujá, viu? Jorge, convida todo mundo para as redes sociais. Todo mundo, eu sei que manda tantas perguntas para você, pedidos. Vamos lá, quem quiser até mandar a opção de matéria, né? Matérias legais, né? Bom, eu tenho o site, que é o www.reporterpet.com.br. Tem o Instagram e o Facebook, arroba reporterpet. Você pode mandar um direct, pode mandar pelo site, você consegue mandar um e-mail, dar opção de pauta, alguma reportagem bacana. A gente vai até vocês. Inclusive, eu vou fazer, a semana que vem, aquela matéria que eu te falei do raft. Dos animais que gostam de descer de raft. Então, vai ser bem bacana. A gente vai passar com exclusividade aqui. Que delícia. Doutor, obrigada, volte sempre. Por favor, você pode deixar para a gente também as redes sociais? Deixo, né? Venho aqui representando o conselho, então, é crmvsp.gov.br. E no Facebook é Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Também tem muitas informações, não só para a classe de veterinários, mas para o público em geral. Obrigada. Você volta mais vezes? Com certeza. Bom te ter aqui, sempre no Universo Pet, falando e agregando informações. Com certeza. Gratidão a vocês, viu? Imagina, a gente que agradeça. Volta um minutinho, fica à vontade. O menino já sabe que não para, né? Por favor. Aqui a gente não para. E eu vou falar de um suplemento. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.